E é o seguinte, chat O que que o jogo... Ah, tá O joguinho que a gente vai jogar hoje É um joguinho que a gente começou ontem Então se você tá chegando agora e você não viu o joguinho que a gente jogou ontem Eu vou dar um... Um... Um resuminho por cima Esse joguinho chamado Jenny Leclu Eu jogo com essa menininha, que é a Jenny Leclu Leclu é o sobrenome dela É um joguinho de investigação Ela é uma jovem Filha de uma mulher Detetive, muito foda, a mãe dela E ela quer ser uma detetive Muito foda, igual a mãe E a gente jogou a primeira parte da historinha Que é basicamente conhecendo ela Conhecendo a cidade que ela mora, que se chama Arterton É... Conhecendo a história dos reitores da universidade De onde a mãe dela dá aula E tudo mais É uma cidadezinha pequena E a Jenny tá sempre caçando mistério E acabou que ela encontrou um mistério Ela foi na biblioteca meio que espionar O que a mãe dela tava fazendo Porque ela ia se encontrar com o reitor lá E quando ela chegou na biblioteca Ela encontrou o reitor morto Segurando um cartão com o nome da mãe dela na mão É... E a mãe dela não estava lá A Jenny acabou sendo levada pra casa da prima dela A Suzy E a mãe da Jenny foi presa Agora a Jenny Tá em busca de descobrir O que aconteceu com o reitor O que levou o reitor à morte Pra tentar limpar a barra da mãe dela E tirar a mãe dela da cadeia Basicamente esse é o resumo da historinha até então E agora nós vai Queria agradecer Calma aí Antes da gente começar É... Charco, obrigada pelos 15 meses Oi Obrigada por mais um mês me apoiando Obrigada Edu Foc Pelos dois meses também Obrigada por mais um mês Na Clara Obrigada pelo Sabi Que você mandou de presente Pra Clarinha de Ovo Licão Obrigada pelo Sabi Pupupu Prime Obrigada Linhares Pelos 10 meses Apenas 7,90 E aí é isso E o jogo é legendado em português Então A gente escapou da casa da Suzy Que é a nossa prima Que a gente tava presa lá E agora a gente quer conseguir Os nossos equipamentos de detetive Pra começar a ajudar A nossa mamis A sair da prisão Eu diminuí um pouquinho O volume do jogo Porque tá um pouco torado Vamos ver Eu agradeço os subs e resubs bem bonitinho Assim que a gente fizer uma pausa Tá bom? Então se você mandar sub e resub Agora não se preocupe Que assim que der o... Assim que eu fizer o intervalinho Eu agradeço todo mundo bonitinho E é isso Mas... Oi chat Oi quem tá chegando agora Boa tarde Live começou mais cedo mesmo Ó a gente acabou de sair da casa da Suzy Aqui é a saidinha Que a gente saiu por essa janelinha E aí senhor corvo Ué mas e aí Vou pular? Ah Vou mesmo Se eu me movimentar bem devagarzinho Eu tenho que cair devagarzinho aqui O vento tá gelado O lago que brilha Ah só pra constar No começo do jogo A primeira cena que a gente vê Não é a Jenny O comecinho do comecinho do jogo A gente vê um cara se deslocando Ele pega um barquinho Ele vai pro meio do lago E quando ele chega no meio do lago Ele entra numa passagem secreta Que vai lá pra dentro do lago Então em teoria Debaixo do lago Existe uma puta de uma base secreta Que a gente não sabe do que é ainda E eu não tô lendo os diálogos em voz alta Porque eles já tão dublados tá Então se você não entende inglês Tem a legendinha embaixo Eu vou passando os diálogos devagar Pra todo mundo conseguir ler Já? É hora de sair desse rosto Antes de alguém me veja E assim, a Jenny foi embora. Sua primeira grande aventura foi cortada antes de começar. Uh, estou aqui. Apenas estando por aqui. Vamos lá Será que tem alguma coisa secreta nessa pontinha? Sempre tem Não tinha Vamos lá Ai E agora, pra qual lado, hein? Ah, dava pra ir com os dois, ok Eu acho esse lado aqui mais interessante Hum Esse lugar eu não gosto dele Ele me dá um coiso Não dá um coiso, não sei Completei um Um coisinho Eu completei um, ele Como é que gira? Ah, gira aqui, ok Arthurton Espera aí Pronto Consegui um cartão postal Explore beautiful Arthurton E o que tem do outro lado? Eita Oi, mãe Tudo certo aqui no acampamento de verão Na noite passada fizemos uma excursão ao observatório Eu nunca tinha visto tantas estrelas antes O Rick conhecia todas as constelações Ele é tão inteligente e fofo E ele segurou a minha mão Não se preocupe Ele só é dois anos mais velho do que eu Não conta pro pai, por favor Saudade de vocês Com amor Estela Vou cair Opa, não caí Tá, vamos ver o que temos Tá, dá pra eu passar pela frente da casa E dá pra eu passar por aqui também Eu vim pra cá, né Porque eu sou vida muito louca Que som? Que som? Sound Sound E quem já escrevi? Amigo ou infus? E um assassino? Asasino? The key Is the fallen The make da mensagem misteriosa essa é Suzy ah, é porque a gente está na casa da Suzy né a Suzy ganhou um barco de presente do pai dela porque ela fez um almoço pro pai dela um dia ahhh ahhh hm hm olha a figurinha olha mano as coisas escondidas no cenário perigo perigo peraí tá difícil hein é o Demoras Debs obrigada pelos beats obrigada Julia Noe pelo sub tier 1 obrigada Tainá quinto pelo sub tier 1 renambit obrigada pelos 13 meses obrigada Fezrat pelo sub tier 2 ah não, pelo sub tier 1 de 2 meses aí joao um beijo um beijo um beijo é Rafa Olick obrigada pelos 15 meses Gabi Mods eu quero que o sucesso eu quero que o sucesso de você seja igual a minha depressão nunca tenha fim caralho essa comunidade além dos dos meados da minha gata é o que me faz sair da cama todos os dias caralho Rafa Vixen obrigada pelos 3 meses oxe tá entalado esse hum exato é você pode arrancar, você pode virar o painel pro lado caralho caralho eu entortei o painel foda-se com muito cuidado e a Debs que mandou mais 5 sub de presente puta merda hein obrigada Gleidson obrigada pelos 6 mesinhos de sub também hoje tá um dia hein exato e eu foco no meu frango vamo lá hum entendi tá peraí então hum hum né panbres o que pariu vamo com calma caso nunca vou ligar todos peraí hum Tá, eu não preciso ligar todos Eu preciso ligar Tá, entendi Eu preciso ligar todos Que estão conectados, eu não preciso ligar Todos os fios Todas as ponteiras eu preciso ligar no caso Eu preciso ligar no caso Que bonitinha A caveirinha da ilha Vai dar merda Vai dar merda no começo do caminho já Tá ficando perigoso o chat Nossa, eu tenho que controlar de cima Nossa, e tem secret ainda Não é aqui Tô muito perdida O que que rolou nessa live Ah, mano, rolou que a vida é muito louca Acho que dependendo do lado que eu escolher E aí vai ter algum secret Deixa eu dar uma geral aqui Ver se tem alguém Olha, sempre tem, mano É o navegas Pegue um adesivinho Vocês viram que tinha uns tubarão Ali no lugar Acho que minha câmera tá em cima dos tubarão Na real Mas tem uns tubaras ali, mano Olha debaixo da minha câmera Caralho, tem um puta de um tubaras ali, mano Mas eu vou lá Foda-se É óbvio que eu vou Acho que a Gabi não estudou É uma baleia, Gabi Gente, eu sei que é Mano, estraga a piada Pelo amor de Deus Olha os caras estragando a piada, mano I swim in the shadows of giants This must be the place Ooh Whoa That was huge I have to get a closer look Mmm Ué, mas é pra eu olhar os bichinhos? Eu não sei se é pra eu olhar os bichinhos Ai, ai, ai Ah, é o bicho que o cara falou que ia pescar Vocês lembram que Quem tava aqui ontem Lembram que a gente passou por um tiozinho Que ele tava pescando Ele falava que ele queria pescar esse bicho ali Com aquela varetinha de pescar de bambu É o bicho que o cara queria pescar Com uma varetinha Não, não, não Opa Eu tava com a mão fora do controle Mas deu tudo certo É o pescas? Força Deus Tua voz da razão Caminho entre navios naufragados Que velejaram através da névoa brilhante Hum Névoa Navio naufragado Voz da razão Eu preciso lembrar disso, eu acho E de começo a farofa Pera aí Hum Farofinha no feijão Oh yes Eu bati um rango de respeito aqui É isso É isso Jenny Almoçando as 4 e meia da tarde Meus amigões Vocês acham que a vida é que tá como Navios afundados Nevoa brilhante Eu sou a voz da razão Olha ali Rapaziada que tá mandando subs Resubs E tals Ai, ai Obrigada É nóis Eu vou agradecer todo mundo bonitinho Assim que a gente fizer o intervalinho aqui Eu vou agradecer os nominhos Mas já deixando agradecido Obrigada pelos subs Pelos resubs Agradecida demais De terem vocês aqui Apoiando este canal maravilhoso Quer dizer, canal maravilhoso É bem questionável É, mas estamos aqui, né Mais um diazinho E espero que vocês estejam bem Acho que aqui é de onde eu vim, né É Navios naufragados Névoa Ler letreiro Você está aqui Tá bom Ah, deve ser ali, ó No perigo, baixa visibilidade Tá vendo? Lá embaixo Deve ser ali que tá o... A próxima parte do puzzle Eu vou subir só Pra ver se tem algum secret aqui Que deve ter Sempre tem Viu? Falei Sub nesse valor é só hoje? Não mesmo Gente, como eu falei Os valores foram Regionalizados Eles foram adaptados Para a nossa região É O sub em dólar Não era algo que Tava na... Não é acessível Pra todo brasileiro Por isso que agora O valor do sub São em reais Nossa, mandei os drift aqui Ai, quase bati Cheguei no baixo A visibilidade Não tem um mês Que o sub Ficava mais barato Será que vai ter Essa promoção esse ano? O subtember Eu não sei se vai ter Subtember esse ano Não viu E não é que o sub Ficava mais barato É que tinha Por exemplo O subtember do ano passado Funcionava assim É... As pessoas davam Subgifts no chat E a pessoa que tivesse Ganho um subgift Tinha a opção De renovar no mês seguinte Por metade do preço Um sub normal Isso foi o subtember Do ano passado Ó, tem uns navios Naufragados Aqui mesmo Então a próxima parte Do puzzle É aqui Certeza Mas a dica era Eu sou a voz Da razão Hum 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 Tá bom Ah, é aqui mesmo O que ela tá fazendo aí sendo que ela quer tirar a mãe da cadeia? A gente tá tentando conseguir ir pra nossa casa sem ser pego no caminho Pra gente pegar nosso equipamento de detetive pra salvar a mamãe Esse é o projeto Essa é a idealização do projeto até então Será que eu deixei alguma coisa passar? Será que eu deixei, hein? Eu tô, tipo, repetindo Eita, achei, achei, achei a garrafa Vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sou a esperança na escuridão Sento-me numa espiral de pedras antigas Contra o relógio Movo-me sozinho Nossa, a gente vai ter que entrar num redemoinho É um redemoinho que tá se movendo no sentido anti-horário Tô, tá aqui, pájolinho Ah Peguei um adesivo de sanduba aqui no meio, mano Suruba Sanduba Ai, quase bati o navio Barco, barquinho Tá louco Tá louco Deixa eu ler Ah, tá Agora é só eu ir pra cima, então Espiral de pedras antigas Ai, ai Bati o barco Não bati Nossa, e esse farol? Ufa, um farol abandonado aqui, hein? Mas eu meio que não quero ser vista, né? Nossa, isso aqui na borda da ilha parece sangue essa porra Tô avermelhado Pô, não tô vendo pra onde eu tô indo Eu não sei pra onde eu tô indo Mas eu tô indo Nossa, eu não tenho ideia de onde eu tô indo Eu vim, chat Eu posso voltar depois se tudo der merda, né? Pera, será que essa é a espiral de pedras antigas? Eu tô fazendo um espiral já Nossa, esse é o espiral de pedras antigas Ai, bate meu calcanhar Caralho, corvo, filha da puta É, então Esquisitão Vou ter cuidado com o corvo Gostei da resposta Hum Hum Levou uma pedra, hein? Nossa, eu deixei eles puto Cuidado, amigão Caralho Ou será que essa pedra é uma resposta? Ai É um bicho Caranguejo Caramejo Caramejo Um caramejo Era um caranguejinho, é Caramejo Tem vários caramejos Olha ali os caramejos Hum Não tinha mais ali, hein Caramejo não, mano Uia, garrafa Passei pela garrafa Aí é foda Vamos ver Vamos ver Sou a resposta Eu sou a resposta para a pergunta não feita Eu estou dentro da lua crescente Sob o olhar da morte Eu lhe espero Dentro da lua crescente Sob o olhar da morte Eu lhe espero Yep E é muito maneiro Porque essa missão que eu estou fazendo Eu acho que é uma Eu acho que é uma missão secundária Porque eu poderia ter ignorado O primeiro lugarzinho Tá ligado Quer dizer, pelo menos o jogo me deu essa impressão Me deu a impressão de que eu não precisaria estar fazendo isso Mas eu estou fazendo porque é muito legal Espiral Espiral Não gosto Memórias ruins Opa Opa Parai, que agonia Até então tudo bem, não bati em nada Tô me movendo aqui tranquilamente Pelo espaço que me... Ai, foi só falar Eu sei pra onde eu tenho que ir Ai, foi mal O olhar da lua É aqui E aí? Foi um pouquinho batido a frente ali Mas foi só um pouquinho Chega, Astius Olá? Puta, que persuasão de bosta E eles são muito fracos. Mas eu vou poder te ajudar se você falar comigo. Ok. Se você não cooperar, eu... Eu tenho que vir lá. Porra! Foi apenas a minha imaginação. Obrigado, Deus. Caralho, CJ! Filha da puta! Os caras lá tem mais alto antes que eu merecer. É então, né? Nem fudendo que eu tava seguindo as pistas do CJ, mano. Eu lembro de tudo. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Casas de vidro. Puta, esse eu não lembro. Peixe dourado, peixe dourado. O céu da puta! Deixa eu tomar minha água. Mano, o CJ quase me matou do coração, velho. Caralho, ele apanhou porque o olho dele tá muito roxo. Ele apanhou. Ah? Tchã! 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 O interrogatório de CJ. Quem foi que bateu no CJ, hein? Tem uma tomã curiosamente grande. Tchã! 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 O que é isso, CJ? Tá, pera, antes de olhar... Bom, eu não tenho opção. Cartão da biblioteca! E onde o reitor estava morto? Na biblioteca! Eeeeh... Eeeeh... Eu não acho que foi o CJ, ele não tem razão para matar o reitor. Ele não tinha nenhum motivo para ir. Eu tive que fazer isso, Jenny. Eu precisava aprender. CJ, é isso uma confesa? Bem, vamos descobrir, então. CJ, você matou o Dean Straspere? O Dean? Oh, não. Não. Mas você só disse... Bom, Jenny. Suspense todos, mesmo eu. Eu não entendo. E aí Eu me lembro de mim mesmo por muito tempo Mas eu não consegui fazer isso Eu quero acreditar você, CJ, mas... você tem um alibi? É por isso que eu deixei essas notas para você Se alguém pode provar que eu inocente, é você, Jenny Leclue Hang um segundo Deixa eu olhar isso Jenny, eu preciso sua ajuda Você sabe, nós poderíamos ter um tempo se você me deu essa mensagem primeiro Hahaha Então, ele arrancou tipo uma folha de algum livro e escreveu em cima de um jornal, sei lá Ok, é tipo aqui? É Cu Não parece ter escrito CJ Parece ter escrito Cu Não faço ideia de onde conecta esse Opa Tá bom Cu Cu Ah, pera Eu tava tentando alinhar assim Mas é aqui Cu Assinado Cu Eu sabia Eu sabia Sim, mas isso era meio óbvio, né Idiota local A ruína peste escolar Pais temem pelas notas de segurança dos filhos Continuação Continuação da história principal A única testemunha principal suspeita A senhora Leclue Está sendo mantida sem fiança na prisão da cidade de Arthurton A senhora Leclue não fez nenhum comentário e recusou o apoio jurídico oferecido Por causa da natureza do caso O xerife Winston Leclue distanciou-se de todas as investigações para manter o perímetro para evitar o conflito de interesses e exercer a lei e a justiça o máximo possível Um sabor de matar Mr. Beans Fique de olho nos nossos novos carrinhos de café veneno grãos por toda a cidade Quinta-feira edição da tarde Hoje nas colinas do abacate uma cena de lágrimas e terror Pais temem pelas notas de segurança dos filhos Vamos lá Uma peça e um desfile da escola de colinas do abacate sobre os fundadores de Arthurton foram arruinados por um sermão do idiota da cidade O homem identificou-se apenas como CJ As testemunhas do terrível discurso enganador afirmam que depois de invadir o palco ele começou a gritar com uma criancinha inocente vestida de avelã identificada depois como Sheldon do terceiro ano Os presentes afirmam que o homem louco berrava eles estão mentindo pra você eles não sabem do que falam a verdade está em cima para a criança assustada O diretor Begley que assistia a cena dos bastidores arrancou o homem do palco e o afastou das crianças em prantos então o homem correu pelas ruas gritando eles estão tentando me calar eles estão tentando me calar um pai respondeu que alguém deveria fazer isso mesmo A polícia chegou logo depois e apesar da dificuldade para pegar e prender o homem a polícia conseguiu indiciá-lo por perturbação da paz outro pai afirmou que foi a melhor apresentação que vi na escola mas a parte sobre alienígenas foi um pouco exagerada padaria Agatha Crusty's padaria Agatha Crusty's ah o Keith é o melhor amigo da Jenny mas o reitor é o pai da Jenny então em teoria a mãe da Jenny matou o pai do Keith e aí está o climão entre a Jenny e o Keith né Agatha Crusty's Agatha Crusty's eu estava falando do pai do Keith que é o reitor se eu falei pai da Jenny eu falei errado tá a união do abacate tá se ele estava a muitos quilômetros da biblioteca significa que é impossível ele ter matado o reitor pera tem alguma coisa aqui ah o horário 2.55 tá já exclui o CJ das das possíveis como eu tá como eu posso provar que o CJ é inocente é o relógio quinta-feira à tarde nas colinas do abacate tá bom tá bom oh yes isso foi só porque eu analisei o braço dele eu nem termino de analisar as pistas nele vamos concluir isso aqui tem um outro secret aqui ele tá com umas uns desenhinho aqui tem mais um aqui esses desenhos da galeria que eu pego e chat é são aqueles que libera no no menu que eu posso ver tipo concept art umas paradas assim bem bonita que tem pra ver eu achei duas de quatro pistas não sei se a bússola é uma pista né mas é pelo visto é eita a bússola dele parou de girar loucamente gente não é uma bússola ou é esse então ah ele fez o aliens até com a mãozinha olha a referência olha que existe só não vem com a terra ah e a a a e Exato As pessoas não acham que não procuram Eu quero a sua bússola Eu quero a sua bússola, eu acho legal Ah, acho ele fofinho Acho ele muito fofinho Gosto dele Notas familiares? Mas e as garrafas lá embaixo? Ah, é verdade O mapa que eu tô carregando comigo tem as anotações do meu amigão Pode ficar com ele, é um ótimo mapa, arraíssimo Pera, como que você salvou na nuvem? Ah Eu quero saber dos homens das sombras Quem são os homens das sombras? Eu só perguntei que são os homens da sombra, porra Padrões em todo o campo Não cuidou da própria vida Não conseguiu ficar de boca fechada Não conseguiu segurar as próprias mãos Eles farão tudo pra guardarem os segredos deles Eu acho que o tempo é Não pegou a costura Não conseguiu ir Ou por que a força continua a seca Não conseguiu ir Sim, eu faço Tudo o tempo Hum Há muito mais para essa cidade Se você olhar logo Se você olhar para a sua terra Se você olhar para a sua terra Você me olhar assim Ou figuradamente? Sim 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 Eu, eu, essa é a minha frase O que você quer comer? Sim Ele lançou o sim, o que você quer comer? Sim É bom Ai Ah não Chate, eu tenho um monte de sub e resub maravilhoso que eu ganhei aqui que eu preciso agradecer Então me deixa manobrar meu arquito aqui Ai, eu preciso ir ao leste Mas antes de eu ir totalmente pro leste Ó, eu vou agradecer os subs e os resubs já já Que a gente deve fazer uma pausa Eu só vou dar uma volta aqui Pra ver se tem algum secret que foi deixado pra trás Pois sempre temos Como eu ia dizendo, sempre temos Vamos lá Vamos lá Tá online até amanhã às 23h59 Comentaram tanto com a galera da loja que não tiveram tempo de aproveitar a promoção e tal Que eles estenderam pra hoje, amanhã ainda E o cupom é INVERNOLOJA, tudo em maiúsculo Você... Se você quiser comprar um moletom e uma calça, você ganha R$59,90 de desconto na calça E o frete sai grátis Ou se você quiser um... Caralho, eu tô muito rápida Ou se você quiser uma camiseta, você coloca um moletom e uma camiseta no carrinho E a camiseta sai de graça Apaga... Só pelo moletom E o frete tá grátis também Então a galera que sempre fica falando Ai, Gabi, mas... Puta merda É... Aqui onde eu moro... Pra cá onde eu moro é... O frete é muito alto e tal O frete tá grátis Chegou a sua hora, chegou o seu momento Tá... 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 Dá uma olhadinha aqui em cima, rapidão Óbvio que tem coisa Sempre tem Só não sei onde É até quando? É até amanhã, 23h59 Calma aí Cheguei a ouvir frete grátis Em que site, gente? Nas minhas roupas A moderação tá mandando o link aí Roupinhas, roupinhas de bajicutuco Pra te grátis Vai Vamos lá! Estamos avançando Gameplay... Ai... Nossa, ainda bem que deu tudo certo Gameplay já o disponível aqui Peraí que eu vou entrar nessa, hein? Peraí Peraí Passos do outro... Do outro coiso Deixa eu ver onde eu tô Ah, aqui termina Mas calma Eu não quero vir aqui Eu quero ir lá em cima antes Peraí que eu fiz merda, chat Eu volto pra cá já já Eu não lembro se eu fui bem lá na ponta de cima Eu devo ter ido, mas... Vou de novo Ah, é aqui a pontona de cima? Não, nem fudei ainda Era mesmo Tá bom Então vambora Vamos acabando Estamos acabando Agora velozes e furiosos Vai Velozes e furiosos Vai, vai, vai Oh yes Vambora E... A gente vai fazer uma pausa logo depois Disso aqui Não, nem fudei Quando você começa a ver as coisas não tem mais volta Opa E vai de pausa Mas antes disso Deixa eu só pegar uns secrets aqui Antes de irmos para a floresta dos ursos Nós vamos fazer a nossa pausa E vai de pausa